Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças intestinais e neste vídeo eu quero falar sobre o impressionante magnésio treonato. Como usar e qual usar dentro das tantas opções que o mercado nos oferece. Não perca esse vídeo impressionante e eu te peço o seguinte, dois pedidos iniciais. Primeiro, se você puder fazer agora para não esquecer, curta esse vídeo, isso é muito importante você dar o teu like. Para você é algo irrelevante, mas para o nosso canal é importantíssimo. Isso aí mostra uma credibilidade para o vídeo poder ser compartilhado. Então curta esse vídeo agora, vamos bater um recorde de curtidas nesse vídeo. E a outra coisa que eu te peço, compartilha. Clique em compartilhar, compartilha com amigos, com familiares, faz o bem para alguém. Quando você leva uma informação de qualidade, você consegue salvar vidas. Vamos lá pessoal. Magnésio treonato, como e qual usar? Primeiramente, nós temos que fazer uma breve introdução. O magnésio é um mineral muito presente no nosso organismo. Nós temos centenas de minerais no nosso organismo e eu juro para vocês que magnésio é o quarto mineral que nós mais temos presente no nosso organismo. E impressionante, ele é um dos minerais mais ligados com as reações enzimáticas do nosso organismo, nosso metabolismo, ou seja, quase todas as funções do nosso corpo tem algo do magnésio envolvido. Estima-se que mais ou menos 350 reações enzimáticas o magnésio está envolvido. Então só por isso é algo para nós, ó, abrimos os dois olhos e prestamos muita atenção no que vai ser dito em relação a esse vídeo. Por que que nós não conseguimos repor completamente magnésio só através da alimentação? Vamos lá para alguns motivos. Primeiro, todo país que não tem solo vulcânico, como é o solo vulcânico do Brasil, nós não temos solo vulcânico, é um solo pobre em magnésio. Ponto. Segunda coisa, a maioria dos alimentos que as pessoas consomem no mundo, não é só no Brasil, passam por processo de refinamento, de industrialização e só por isso já retira o pouquinho de magnésio que já tem dentro deles e dificulta mais ainda a absorção. E terceiro motivo, que é pouco falado, na maioria das lavouras do mundo não é feito um reforço com o magnésio, é culpa deles? Não, é que é muito caro para fazer isso em grandes extensões de terra, né? Por exemplo, tem algo que é muito feito nos países nórdicos, Noruega, Suécia e Finlândia, no sal, no NSL, no sal comum de cozinha, eles repõem magnésio. Mas isso aí é uma coisa, uma lei desses países, é algo muito interessante, estou citando aqui como forma de, como parabenizando, temos muitos seguidores aqui que são, dos países nórdicos, então é um elogio para vocês. Mas em resumo, as pessoas são deficientes de magnésio. A imensa maioria da população tem deficiência de magnésio. E já vou lembrar uma coisa para vocês, não te iluda dosar o magnésio no teu sangue. Isso é a imensa maioria dos médicos que solicitam e ficam avaliando isso, me perdoa a expressão, eles ignoram esse assunto. Porque só 1% do magnésio está no sangue circulante. Porque esse sangue, quando você vai tirar sangue e dosa lá o magnésio, que geralmente o valor da referência varia entre 1.6 a 2.5, você vai dosar, vai dar 1.9, 2, 2.1. 99% do magnésio está dentro da célula. Então nós não conseguimos dosar ele só com o sangue periférico, sangue que nós coletamos no laboratório, que nós temos que fazer os nossos check-ups anuais ou semestrais. Ok? Tem um exame sim, que a maioria dos convênios não cobre, a maioria dos laboratórios não fazem, que chama dosagem do magnésio intracelular ou intra-eritrocitário. Que é para dosar o magnésio dentro da célula. E a maioria das pessoas que despendem dinheiro para fazer esse exame, acabam se surpreendendo que o seu magnésio está bem baixinho. Mas resumo da obra. Você e eu temos que repor magnésio. Porque ele é um mineral muito presente. Nós precisamos muito dele para muitas reações do nosso organismo. Muitas vezes você tem algum problema em reações enzimáticas no teu metabolismo por falta do magnésio. É algo que infelizmente é bem pouco falado e as pessoas acabam se iludindo que dosando o magnésio está bom. E na verdade é o seguinte, apenas para resumir. Para que o magnésio é bom? Por que é importante nós repormos o magnésio? Vamos lá? Então, baixa de magnésio, problema articular, artrite, artrose, dores musculares, porque o magnésio é muito importante para essas reações mioneurais que tem dentro do músculo, junto com a inervação. Ele é muito importante para a prevenção de osteopenia e osteoporose, que são as pessoas que têm baixa quantidade desse mineral cálcio nos ossos. Mas eu já reponho o cálcio, doutor Fernando Lemos. Você sabia que o cálcio sem o magnésio, ele não é totalmente efetivo? E às vezes muito cálcio, ele pode ser prejudicial e até mesmo obstruir vasos sanguíneos. Então você tem que contrapor com o magnésio. Magnésio baixo, a pessoa tem tendência de que é? De insônia. Porque o magnésio estimula a melatonina, que é uma substância endógena que o nosso corpo produz à noite a partir de um certo horário e quem tem baixa magnésio tem problema com insônia. O magnésio é muito importante, sabe para quê? Para a minha especialidade. Para o funcionamento do intestino. Muitas pessoas são constipadas, intestino preso, magnésio baixo. O magnésio é importante para o coração porque ele melhora a contratilidade do músculo cardíaco e além disso, ele estimula o óxido nítrico que tem efeito vasodilatador. Isso aí ajuda a prevenção da aterosclerose, que nada mais é do que as gorduras se entupindo nas artérias dos vasos, que pode favorecer o infarto, pode favorecer o AVC, que é o derrame, o termo popular que as pessoas chamam. Ele auxilia também para as pessoas que tem propensão ou tem hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta, justamente por estimular o óxido nítrico, que é vasodilatador, que nós sabemos que as pessoas têm pressão alta, os vasos começam a ficar estreitinhos, que é a vasoconstrição. É importante para a prevenção e até mesmo para o auxílio do tratamento de pessoas que têm a diabetes tipo 2, que é aquela elevação da glicose que acontece com o passar dos anos, relacionado com a alimentação, relacionado com o sobrepeso, porque o magnésio ajuda também a pegar esse açúcar que está no sangue e colocar para dentro das células ou dentro do músculo, que é o que a nossa insulina faz, o magnésio auxilia em relação a isso aí. Para quem tem câimbras, o magnésio auxilia para isso aí, para a parte cerebral, para a prevenção e auxílio do tratamento de depressão, ansiedade, pessoas têm perda de memória, dificuldade de guardar as coisas, o magnésio é importante. Pessoal, eu poderia, sinceramente, ficar 30 minutos aqui falando sobre os benefícios do magnésio, porque eu falei que está envolvido em quase todas as reações que nós temos no nosso organismo, então é extremamente importante. E existem vários tipos de magnésio, cloreto de magnésio, magnésio quelado ou glicina, o magnésio dimalato, o magnésio taurato, mas o que eu quero citar aqui para vocês é o magnésio que eu utilizo, que é o magnésio treonato. Qual é a diferença do magnésio treonato para os outros magnésios? E qual que eu uso? E quais que são os confiáveis? Eu vou dizer para vocês, só eu estava esquecendo, pessoal, de dizer para vocês que aqui embaixo, depois na descrição do vídeo, eu vou deixar um link ali com o magnésio que eu uso ou com magnésios que são confiáveis para você poder comprar e usar. Vou deixar um link aqui embaixo, porque as pessoas me perguntam muito depois no direct do Instagram, quem não nos segue no Instagram é dr.fernandolemos, doutor.fernandolemos. Lá nós temos umas publicações diferentes do que nós temos aqui no YouTube, ok? E obviamente, se você não é inscrito no canal, é um prazer ter você conosco no Planeta do Intestino. Se inscreva! Clica aqui onde diz inscrever-se. É gratuito! E você vai estar com avisos que nós estamos com vídeos novos. E aqui no canal Planeta do Intestino, que você nos conhece, nós só publicamos coisas aqui com comprovação científica, coisas que você pode seguir para a sua vida, compartilhar com amigos e com familiares. Vamos lá! Pessoal, o magnésio e o treonato é um magnésio, para resumir para você, importantíssimo para a parte cerebral. Ponto! Se você souber isso, você já vai entender algo sobre o magnésio treonato. Sempre quando eu dou aula, eu digo para as pessoas que eu dou aula, eu digo guarde a essência. A coisa mais importante, porque depois as minúcias, tudo é um somatório, mas o mais importante é você guardar. O magnésio treonato é bom para onde? Para o cérebro. Ele é o magnésio que mais consegue ultrapassar algo que nós médicos chamamos barreira hemato-encefálica. Hemato vem de sangue, encefálica vem de cérebro, de encéfalo, né? Sabe que tem muitos medicamentos, muitos, que não conseguem alcançar o cérebro? Tem muitos magnésios que você utiliza que não chegam no cérebro. Se você pegar, por exemplo, o cloreto de magnésio, a quantidade que vem para o cérebro é mínima. Se você pegar o magnésio que é lá, é mínima. Mas o magnésio treonato, ele consegue passar essa barreira encefálica, chega no cérebro, inclusive se for dosado no líquor, que é um líquido que tem na nossa medula, onde os anestesistas fazem a função para raque. Quando eu vou operar, muitas cirurgias são feitas com raque anestesia, aquele líquido onde é injetado o anestésico ali. Se você dosar ali um magnésio, quando você usa o magnésio treonato, você vai ver que tem quantidades elevadas ali. Então é um magnésio que é bom para o cérebro. O que ele faz no cérebro? Quais são os benefícios dele? Ele melhora, pessoal, as sinapses neuronais. Ele aumenta a densidade dessas sinapses, desses neurônios. Ele melhora a plasticidade do cérebro. Vamos entender um pouquinho isso aí? O neurônio, que é a principal célula do cérebro, ele parece uma estrelinha e ele tem um rabinho. Imagina uma estrela do mar com um rabinho. Esse rabinho, ele se liga com outros neurônios e esse encontro deles, essa fenda que a gente chama de sinapses. Quanto mais afastado essas sinapses, pior. Pior a memória, pior a concentração, pior a cognição, pior a tua capacidade intelectual, pior a tua capacidade de conseguir estabilizar os teus sentimentos, de organizar os teus pensamentos ao longo de um dia atribulado e com muitas responsabilidades de trabalho, familiar, problemas financeiros. E o magnésio e o treonato, ele aumenta a quantidade destas sinapses, dessa grande rede entremeada de nervos e faz com que eles fiquem mais próximos e fica mais fácil uma informação passar pelo outro, tanto que muitas pessoas com demência, com Alzheimer, problemas, sabe que essas sinapses, além de serem ralas, elas ficam mais afastadas, mais difícil de acontecer uma transmissão de um pensamento, uma memória, de um lado para o outro, uma informação de um lado para o outro. E o magnésio e o treonato, ele ajuda nisso. E também melhora em pessoas. Hoje, tiveram estudos muito importantes de universidades muito fortes no sentido de estudo científico, Harvard, as duas maiores universidades da China, tem estudos interessantes que pegaram, por exemplo, pessoas só repondo magnésio e o treonato e outras repondo outro suplemento e 12 semanas depois foram avaliar com perguntas e até mesmo com ressonâncias magnéticas e viram que os cérebros, os sucos cerebrais estavam mais bem formados, pareciam um adensamento neuronal por causa do magnésio e o treonato. Então você que precisa da tua mente, que tu precisa de memória, que tu precisa de capacidade cerebral, você que precisa melhorar a tua cognição, que é aquela tua inteligência, tu conseguir raciocinar, você que trabalha, que tem família, repõe o magnésio e o treonato. Eu utilizo o magnésio e o treonato porque eu uso muito a minha mente quando eu estou operando, quando eu estou atendendo, quando eu estou fazendo vídeo e colonoscopia. Eu recomendo para todos os meus familiares sempre repor o magnésio e o treonato, porque a maioria deles tem envolvimento na sua mente, que precisa muito da mente em relação a isso aí. Também tem estudos novos mostrando que em relação a parte da ansiedade e depressão, o magnésio e o treonato ajuda a estabilizar o humor e melhorar, magnificar o efeito dos antidepressivos e ansiolíticos. Também na prevenção e tratamentos de Alzheimer e demências, também tem estudos cada vez mais promissores indicando o uso do magnésio e o treonato. E que dose usar, pessoal? Você vai ver as pessoas dizendo que deve usar 350mg por dia, você vai ver outras pessoas dizendo que tem que usar 500mg de magnésio e treonato por dia. O que eu digo para vocês é o seguinte, pode variar a dose entre 350mg por dia, que é a dose mínima, até 1500mg por dia. Tudo depende do quanto de magnésio e treonato você vai precisar. Claro que essa orientação é bom você receber de um médico, ok? Tem pessoas que usam demais a sua mente, vai ter que usar uma dose maior, próxima de nenhum miligramas. Uma pessoa que tem tratamento de demência, de Alzheimer, conversa com o teu neurologista, com o teu psiquiatra, para usar nas próximas de 1400mg, 1500mg. Ah, você tem uma memória excelente, ou você não usa muito o teu cérebro para nada, é uma coisa muito básica, você quer apenas repor? Pode repor, 350mg, 500mg, 700mg. Então, essa faixa entre 350mg e 1500mg é uma faixa bastante segura. Eu vou dizer para vocês, eu reponho o magnésio e treonato que é associado com o ômega 3. É uma associação muito interessante. Inclusive, conheça o link aqui, eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo aqui, um link deste produto que eu utilizo, tá? E talvez de outras marcas confiáveis aqui embaixo, porque tem muitas marcas que nós não sabemos a bioequivalência, a seriedade do laboratório que produz, então aqui embaixo você vai clicar e você vai saber qual que é o magnésio que eu utilizo. Eu utilizo o magnésio e treonato, pessoal, vou admitir para vocês, eu utilizo mais ou menos 1400mg de, eu utilizo duas cátuas desse que você vai usar, essa marca que eu vou lhe passar, ele tem 700mg de magnésio e treonato. Se você quiser duas, eu posso tomar uma, tá excelente, já tá repondo o que tu precisa por dia. Porque, como eu utilizo muito a minha mente, eu preciso estar muito ligado, muito atento a tudo, porque um descuido meu pode ser fatal para o meu paciente, eu utilizo uma dose de 1400mg por dia. Pessoal, por favor, quem não deu um like nesse vídeo, dê um like, compartilhe esse vídeo sobre esse magnésio e treonato. É algo muito importante. Vai fazer diferença na tua vida, na vida do teu familiar. E se inscreva no canal. É um prazer tê-lo você aqui conosco, com a nossa família Planeta Intestino. E conheça embaixo agora aqui o link do produto que eu uso, quais outros magnésios que são de marcas confiáveis. Clica aqui que você vai conhecer e poder comprar se você tiver interesse. Abraço a todos e até um próximo vídeo.